Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado aos desafios da semana 3, então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês, né, que podem ajudar a resolver os desafios. Então vamos lá. O primeiro deles é para você eliminar oponentes no parque agradável ou na doca desleixada, três oponentes, né, sem mistério nenhum. O segundo desafio, para você vasculhar baús na doca desleixada ou em fontes salgadas, sete baús no total, estaria mostrando na tela vocês, né, os locais de baús nessas duas cidades aí. O terceiro desafio, para você causar dano com sniper a oponentes, 250 de dano, então é só você catar uma sniper, né, causar dano, também não tem mistério. O quarto desafio, para você saltar com o barco, através de diferentes anéis flamejantes, três anéis flamejantes diferentes. Bom, eu encontrei oito anéis no mapa, né, que você já pode estar resolvendo o desafio bem de boas. Um dos anéis flamejantes fica lá no sul do mapa, em cima de uma montanha, mais ou menos perto da cidade da Cordilheira. Você vai encontrar naquela montanha um anel flamejante e na frente dele um barco, tá ligado? É só você pegar o barco e usar o bucho que você consegue, né, passar no meio do anel. E lembrando que quando você for passar no meio do anel, né, use sempre aquele turbo do barco no momento correto, ok? Outro anel flamejante fica lá naquela hidrelétrica, lá em cima da hidrelétrica, né, onde cai a água, você encontra o anel que você pode pular no meio dele também. Outros dois anéis flamejantes ficam lá no Pântano Gloop. Ao redor daquela fábrica do Slurping, né, tem aquele esgoto gigantesco, né, muito esgoto. E você encontra no meio dele dois anéis que você pode estar usando para fazer o desafio, exatamente nesses locais onde estou mostrando para vocês no vídeo. Outro anel flamejante fica naquela pequena cachoeira perto do Lago da Preguiça. É só você pegar o barco, né, que tem perto da cidade, e você pula naquela pequena cachoeira, né, que tem um anel para você completar o desafio também. E falando em cachoeira, né, também naquela cachoeira mais alta do mapa você encontra um anel flamejante. Então você pula daquela cachoeira altíssima, que você completa no desafio, né, passando no meio do anel. Outro anel de fogo fica bem perto da fazenda frenética. Um pouco embaixo aí desse local você encontra, no meio ali do rio, um pequeno montinho de areia, né, exatamente nesse local onde estou mostrando para vocês no vídeo. E o último anel flamejante que eu encontrei no mapa fica bem perto desse montinho de areia, um pouco mais embaixo dele, seguindo o rio, né, você vai encontrar também, né, um anel flamejante para fazer o desafio, exatamente nesse local onde estou mostrando para vocês no vídeo, beleza? Então no total encontrei oito anéis flamejantes, né, lembrando que você tem que pular no meio de três deles, ou seja, já é muito suficiente, né, para você resolver o desafio. E lembrando que você precisa pular com o barco, ou seja, estarei mostrando na tela a vocês agora os locais de barcos que estão espalhados no mapa para você pegar e completar o desafio também, ok? Bom, outro desafio dessa semana 3 é para você causar qualquer tipo de dano a oponentes atirando naquelas bombas de gás explosivas, tá? Essas bombas de gás ficam nos postos de gasolina, é só você atirar nelas, né, que você causa danos aos oponentes por perto, então estarei mostrando na tela a vocês todos os locais de postos de gasolina espalhados no mapa desse capítulo 2. Outro desafio é para você visitar o Ancoradouro, o Côncavo do Coral e também o Lago da Bayacura. Bom, o Ancoradouro fica exatamente naquele primeiro anel de fogo que eu mostrei para vocês, lá naquela montanha, né, no sul do mapa, perto aí da cidade da Cordilheira, é só você cair ali, né, que você completa uma parte do desafio, o Côncavo do Coral, fica lá no norte do mapa, bem perto do Farol, naquela ilha do Peixoto, tá ligado? Aquela ilha bem grande, você pode estar já completando o desafio visitando ela, e o último local para você visitar é o Lago da Bayacura. Esse lago fica bem perto aí da Alameda Arborizada, tem um laguinho, né, bem pequeno, com uma casa do lado, né, é só você visitar o local que você completa o desafio também. Outro desafio é para você causar dano a estruturas de oponentes, né, com itens explosivos, mil de dano no total, ou seja, você pode usar bazuca ou granada para estar resolvendo o desafio, para você causar dano ao oponente de cima deles, 250 de dano, ou seja, é só você ficar em cima do oponente, né, tipo numa montanha e tudo mais, que você completa o desafio causando dano neles. Outro desafio para você pousar no Bosque Choroso, no Lago da Preguiça e no Parque Agradável, é só você pousar nesses locais, não tem mistério nenhum. Outro desafio para você eliminar oponentes com itens explosivos, dois oponentes, e o último desafio dessa semana 3 é para você encontrar a letra T escondida na tela de carregamento que você libera aí completando oito desses desafios. Essa tela de carregamento é exatamente essa aqui, quando você libera ela, você já pode estar encontrando a letra T escondida lá na doca desleixada. Lá naquele local vai ter um guindache muito grande, tá ligado? E do lado do guindache, você vai encontrar exatamente nesse local onde eu estou dançando no vídeo, a letra T, é só você pegar sem mistério nenhum, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser retribuir, é um favor me apoiando na loja, eu vou ficar muito grato de verdade. E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu para ele resolver os desafios da semana 3 o mais rápido possível também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!